Escandalosa Pensei E não me incomodei Porque a bomba gostiei Deliciosa Escandalosa A bomba Tem um ritmo louco Que remexe o meu corpo Assim Com muchachos sabidos Bem juntinhos de mim Repetindo ao meu ouvido És Deliciosa Escandalosa A bomba Tem um ritmo louco Que remexe o meu corpo Assim Com muchachos sabidos Bem juntinhos de mim Repetindo ao meu ouvido És Deliciosa Escandalosa A bomba Queres sentir o prazer Queres sentir o prazer do meu corpo Ser a dona e senhora Escandalosa E eu Que tudo isso Que tudo isso aceito Que tudo isso aceito E até me dá cheio Por si Maliciosa Maliciosa Espandalosa Espandalosa A bomba Espandalosa Escandalosa Fucking More Obrigado.